Vamos começar com o Toco, o vlog de hoje, porque o Toco é sempre inspirador. Ah, é isso. Você gostou? Gostei, o povo também tá gostando. Povo santo de Deus, tô eu aqui ó, com a minha granolinha, que é o povo da granola seca, viu? Estamos começando a montagem da gravação do clipe no Abraço da Cruz. Eu vou mostrar pra vocês tudo como é que tá ficando. Vai ficar lindo, gente. Se vocês quiserem mandar granola pra cá pra gravadora de presente, a gente vai amar. Especialmente o povo da Bahia, que tem a granola Tia Sônia. Acho que é a melhor granola que eu já comi na vida, gente, granola Tia Sônia. Diz aí se você conhece uma outra marca de granola tão gostosa assim. A gente tem mania, gente, reveza, cada um traz um copo de granola. De vez em quando tá todo mundo comendo granola, quando tem iogurte, come com iogurte. Quando tem mel, quando tem mel. Quando tem nada, come seca. Deixa eu entrar aqui no estúdio pra mostrar pra vocês, porque a gente tá montando já o cenário. Diretamente dos estúdios da TV Canção Nova, olha só. Eles estão limpando o estúdio e organizando a parte de cenário por aqui, ó. Todo mundo trabalhando. Seu Glauco lá já. Gabriel, a equipe da nossa TV, montando as coisas por aqui, ó. A gente vai subir essa estrutura com a iluminação que vai ficar lá no alto. Com uma luz bem pontual, vai ser bem bonito. Essa música, no abraço da cruz, eu fiz pra Jolina. A Jolina foi missionária da comunidade Canção Nova. Até aqui no canal, vou deixar aqui embaixo na descrição, porque tem um vídeo. Quando a gente fez 20 anos de Canção Nova. Porque nós entramos juntas na Canção Nova. Na mesma turma, que a gente chama de Turma da Misericórdia, viu? É a Jolina, dessa turma. O padre Roger Luiz, padre Arlon, é dessa turma. Uma galera da comunidade. A Patrícia Cabral, que acabou de dar o testemunho dela de celibato, é dessa turma. A Jolie morou em várias casas de missão. Quando ela morou na casa de Israel, lá na Terra Santa, ela descobriu uma distrofia muscular. É uma doença rara muscular. A doença dela se manifestava com mais força na parte abdominal. Então, ela foi remanejada de volta para o Brasil, para Brasília, que é um centro onde acontece esse tipo de tratamento. E ela foi tratando tudo isso. Depois, ela veio a ter um câncer do mesmo tipo do Padre Jonas, um mieloma. Ela estava fazendo quimioterapia quando a doença teve uma complicação a mais. Ela teve Covid. E aí, a Jolie realmente não suportou. Nos últimos anos, a Jolie já não tinha mais a movimentação. Aquela coisa de se cuidar sozinha. A Patrícia Cabral, essa que deu o testemunho de celibato essa semana aqui, ela estava cuidando da Jolina nessa época. Porque a Jolina não conseguia mais pentear o próprio cabelo, andar, se locomover, né? Então, para tudo, a Jolina precisava de alguém. Porém, tinha uma coisa que não chamava muita atenção. A Jolie nunca reclamava. Ela estava sempre sorrindo, ela estava sempre alegre, sempre com uma sede muito grande de evangelizar. A última vez que nós nos encontramos, a Jolie me pediu dicas porque ela tinha um canal... Eu vou deixar os vídeos da Jolie. Vou colocando isso tudo na descrição para você. Ela tinha um canal aqui no YouTube só para falar sobre a doença dela e para ajudar pessoas que passavam pela mesma enfermidade. Nossa, e até o final a Jolie gravava vídeos e as pessoas ajudavam ela a gravar e editar tudo porque ela tinha essa sede de evangelizar até o final. E nunca se viu Jolina reclamando, chorando ou murmurando da vida. Pelo contrário, pense numa mulher alegre, feliz. Uma mulher linda, bonita. Quando o Jolie entrou para a comunidade, ela era da Rede Globo, afiliada da Rede Globo de Cuiabá. Então a mulher que trabalhava, tinha uma função difícil dentro de uma emissora de TV. Ela era do controle mestre e sabia cuidar de todas essas coisas. Muito inteligente, muito perspicaz, eficaz em tudo o que fazia. E que se ofertou, se ofertou com alegria. Por isso que o nome da música que eu fiz para ela é No Abraço da Cruz. Porque realmente ela abraçou a sua cruz e foi feliz até o fim. E aos pouquinhos a iluminação aqui vai ficando montada. As coisas vão chegando no lugar. Amanhã, se Deus quiser, está tudo pronto para a gravação. E o vento forte que me leva para frente É o amor de Deus Um novo dia já raiou e eu posso ver Já cheguei aqui na gravadora Canção Nova, ó Tem gente já estudando a música para a gravação do clipe, olha lá Olha o Joãozão Eita que vai ser bom demais Eu trouxe, gente, duas opções de roupa Gente indecisa sofre, né? É assim, né? Estou com uma opção de calça e uma opção de vestido para ver Vamos lá no estúdio para ver como é que estão as coisas Olha lá, já chegaram o pessoal Já estão ali vendo a iluminação, as coisas todas Com a graça de Deus, está dando tudo certo Ó, com o baby liso esquentando, as maquiagens já tudo por ali Os look penduradinho aqui Agora é se arrumar, né? Sim, duas horas depois, agora a minha maquiagem está pronta A galera ainda está aqui montando a luz E a gente vai fazer foto de capa Já chegou o nosso fotógrafo Não, mas cara Aí, aqui dá para mostrar melhor para vocês como é que ficou a make, ó Look verdinho Essa música fecha um EP de três músicas Vem de Espírito Criador Senhor, Salvador, Libertador E a linguagem é toda assim É o fundo preto com a luz de cima E cores As duas primeiras eu estava de vermelho Agora eu vou estar de verde Chego Tá achando que é só chegar Cantar Chegar e gravar, né? Não, viu, gente? Dá trabalho Ah, foi Maria Quer ver uma das coisas que eu mesmo gosto Vou usar para foto Porque tu não sabe onde é que bota a mão Não sabe para onde é que olha Não sabe o jeito que faz Ainda bem que tem um rapaz aqui, o Bruno Que faz as nossas fotos de capa Que é ótimo para posicionar a gente e tudo mais, né? Porque a pessoa sozinha não tem jeito, não Mas olha, gente, que legal que está O Júlio botou uma iluminação no fundo Uma luz quentinha lá no fundo Ai, que top! Agora sim, chegaram todos os músicos Todo mundo estava faltando Chegando E eu estava triste por isso, gente Aqui, ó, estava faltando o cafezinho dele Ah, ele almoçou Essa música me emociona muito Porque essa música é para a Jolina Querida que eu amo Que lutou até o fim Com alegria, sabe? O que mais notório no texto da Jolie É a alegria Ela nunca perdeu a alegria Apesar da doença rara muscular Apesar da Covid Apesar do câncer Jolie nunca perdeu a alegria, sabe? E é isso que essa música está trazendo aqui no coração Estou aqui cantando, me segurando Para não chorar de emoção Pela alegria Porque eu sei que ela está intercedendo por nós agora E hoje, ainda por cima Cinco meses de falecimento do Padre Jonas Nossa, está tudo aqui, ó No coração Tudo indo para vocês através dessa música Aguardem Galera aí, ó Carregando as coisas todas É Agora é hora de desmontar tudo Botar tudo no lugar Aqui a gente é assim A gente monta A gente toca A gente canta Filma Faz tudo E depois Desmonta tudo Deixa eu encerrando esse vlog Obrigada você que ficou Até aqui comigo Acompanhando Os bastidores da gravação Do clipe no abraço da Cruz Em breve Teremos lançamento Aguarde Logo que a gente tiver A data de lançamento Eu posto para vocês Aqui no YouTube E nas outras redes também Aproveita de me seguir lá Nas outras redes Que por lá A gente continua O bate-papo Que começa aqui Bom demais Poder partilhar com você Um pouco mais Do nosso trabalho Aqui por trás das câmeras O lançamento do clipe Vai ser aqui no canal Em breve você acompanha Um beijo No coração Obrigada pelo privilégio Da sua companhia Deus te abençoe Tchau, tchau